Hoje eu vou mostrar só mais uma, mas eu vou acabar no decorrer das próximas aulas mostrando uma sequência de possibilidades desse domínio, tá? Um exemplo bem simples de se entender é você estar passando aqui, pode ser que você esteja passando cruzando, pode ser que seja aquela pressão que você está vindo aqui, aqui ó, forçando a passagem e deixando com uma única opção o cara virar de contrapoio lá, vai virando, já estou com a mão, olha a diferença agora, quando eu estou aqui, eu não posso deixar o meu braço esticado, eu tenho que deixar o dele esticado, eu perto do meu corpo eu estou forte, mesmo que o cara for alguém mais forte do que eu. Agora o que a gente vai fazer? Eu já mostrei o movimento devagar, tá? Mas foi só para entender a lógica da posição, é uma forma muito melhor, rápida e mais eficiente de pegar as costas aqui, desde que o braço dele esteja esticado e o meu fechadinho. Quando eu chego aqui no meio, eu faço isso, ó, só boto o meu pé aqui, sento, conforme eu sento, puxo, o gancho já está dentro e acabou, já estou na posição de ataque. Por que eu não solto aqui? Eu passo a ter um domínio forte sobre ele, a única forma dele defender o pescoço é essa aqui, com essa mão, que ele vai estar brigando. Então eu vou me ajustando para ficar mais alto e vou ter a possibilidade de prender ele por cima, seja para voltar com a mesma mão, ou conforme a movimentação, começar a fazer troca de domínio. Não vou entrar a fundo nesses detalhes, quero só que vocês tenham um bom domínio aqui das costas, tá? Então mais uma vez. Eu vou começar a ir para a próxima aula e começar a mostrar outras possibilidades onde você end up com esse controle do armário. Uma única coisa para fazer claro das possibilidades é que quando você tem pressão, você tenta fazer o lado, e a única opção é o turno. Right aqui, é muito importante que você não precisa de seu arm stretchar, que significa que ele é mais forte do que você. Eu vou ter dois, e ele é o outro com o seu arm stretchar. Então eu vou ter o poder, ok? Ok? Nós vimos a base de movimentos para fazer o dedo. E aí é algo mais fácil e mais efetivo, que é só colocar o dedo assim. Você não tem que ser flexível, o que você tem que fazer é sentar. Como você está sentindo e trazendo ele, ele fica bem no lugar. Você tem o hook. Se você tiver problemas, coloque o outro. Sempre poste, escape. Você vai acabar mais alto do que o cara. Hein, galera? Vocês estão lembrados? Eu sempre falo isso, ó. Não adianta querer botar gancho aqui, às vezes até consegue. O ideal é você se posicionar para ficar como se fosse mais alto que o cara aqui. Aí o seu gancho vai entrar fácil. Quando você se tornou mais alto, vai ficar mais fácil para entrar e também para chocar. Ok? Eu não vou entrar muito profundo em os detalhes de submissão e tudo isso. Mas você vai ter que manter isso. Ele vai ter que ter essa opção para vir. Você vai ter que ir embora. Você pode começar a alterar algumas outras gripas. Ou ir sobre o seu armário. Não importa. Mas eu quero que você seja segura e confortável aqui, quando você chegar na base. Perguntas, galera? Quatro, vamos ouvir oつame rabior. Picia eection. Já Garden. Tem agora. Atrado.